E aí pessoal, vamos lá fazer receita? Gente, hoje é dia de ficar mais doce. Eu trouxe hoje uma receita de pãozinho delícia da Bahia. E aqui, enquanto a receita vai rodando, eu vou mostrando pra vocês a lista de ingredientes. Aqui eu tô usando meio quilo de farinha de trigo sem fermento. Acrescenta a farinha de trigo, 10 gramas de fermento biológico seco, tá? Uma colher de chá de sal e não se preocupe que o sal não vai matar o fermento. Duas colheres de sopa de manteiga de manho. Um ouro inteiro. Agora, 200 ml de leite condensado, meia caixinha. 70 ml de água. Gente, agora sabe aquela força que a gente pede a Deus pela manhã? Investe nela. Mexe, 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 mexe. Mexe até tudo ficar bem homogêneo. E quer um pão fofão? Esse é o segredo. E aqui, pessoal, é quando os ingredientes estão só misturados e não salvados. Agora vamos passar pra segunda parte. E o melhor dessa receita é que a gente não vai precisar usar as mãos pra sovar. A gente vai ficar sovando com a colher, tá, gente? É só ir levantando e descendo, levantando e descendo, tá? A gente faz isso por aproximadamente 10 minutos. E olha só como fica a massa. Assim, lisinha. Olha só, gente, que massa mais bonita que ficou. E aqui eu vou deixar a massa descansando por 40 minutos. E aqui tá a massa passada os 40 minutos. Olha só, ela ficou bem crescida. Tantão assim. Gente, tantão assim é porque ela dobrou de volume. Olha só que linda, gente. Maravilhosa. Olha só. E agora eu vou precisar de uma gordura pra umedecer minhas mãos. Eu vou usar óleo. Agora nós vamos começar a fazer os pãezinhos. Me acompanha aí no vídeo e você vai ver como é facinho. Vamos pegar aí um chumaço da massa. Abre um pouquinho da massa, depois vai colocando ela assim pra dentro, como eu estou fazendo. Faça, na verdade, uma bolinha. Fácil, né? Muito fácil de fazer, gente. Aí vocês, depois de fazer a bolinha, já vai passando pra assadeira. E depois que você passar pra assadeira, você volta, faz mais bolinha, passa novamente pra assadeira, até fazer toda a massa. E aqui eu tô mostrando essa parte onde muita gente se enrola, gente. Mas é facinho, tá? É só um pouquinho de treino que já já vocês estão, ó, mestre nisso aí. E pode ter certeza, vocês vão ficar mestre mesmo. Porque vão fazer muitas outras vezes. Porque é uma delícia e todo mundo adora. Gente, olha só que lindão eles ficaram, os pãezinhos, ó. Aqui, olha, eu fiz uns pãezinhos maiores, tá? Se você... Aí o tamanho fica a critério de cada um. E aqui, como o meu forno não tá pré-aquecido, eles vão ficar aproximadamente uns 15 minutos. E vamos lá, vou levar eles pra assar. Olha só, gente. Já tirei do forno. Acabei de tirar do forno. E aqui eu tenho manteiga, eu vou passar manteiga em cada um deles, tá? E ele fica assim, gente. O pão delícia, ele fica assim, branquinho. Agora aqui, eu venho com o queijo parmesão ralado, ó. E vou jogando o queijo parmesão. Eu tô usando aquele de saquinho, tá? Mas você pode tá usando aquele parmesão fresco também. Olha aqui, pessoal. Eu achei lindo. Já provei. Mega saboroso. Gente, eu trouxe também já. Olha só o que é que tá me acompanhando. A garrafa de café. Gente, eu vou comer esses pãezinhos com café pingado. No leite, que é tudo de bom. E se você já gostou, curte, comenta, compartilha. E me segue para mais receitas. A receita do recheio vem no próximo vídeo. Até lá. Bye, bye.